A cena se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Dois jovens, Verba e Wessler, são mandados para o campo de extermínio de Auschwitz. Assim que eles chegam lá, eles percebem que é o campo da morte. Eles têm que ter uma ideia para poder sair de lá. Como funcionavam esses campos? Saíam durante o dia para trabalhar e voltavam. Na volta eles eram contados. Se faltasse um, imediatamente, era um chamado. Uma patrulha que ficava vigiando durante três dias e três noites o campo para poder ver se achavam esses que tinham fugido. Eles, com a ajuda do pessoal da cozinha onde eles trabalhavam, conseguiram pegar uns garfos, umas facas e umas roupas diferentes. E um dia, eles decidem que eles vão tentar se esconder embaixo dos troncos para poder ver se eles conseguem escapar. Com a ajuda dos outros companheiros, eles se escondem embaixo dos troncos. E eles tinham aprendido com os soldados russos que se você misturasse um pouco de gasolina com tabaco em volta dos troncos, você consegue despistar os cachorros que poderiam estar farejando realmente, se existem ou não existem pessoas. Eles se escondem. Na volta, todo mundo é contado e finalmente faltam dois. Imediatamente, os alemães emitem uma sirena. Eles trazem uma patrulha extra e começam a vasculhar todo o tempo, tudo o que tem. E eles, durante três dias e três noites, eles tentam achar onde será que se esconderam esses dois. Dois soldados alemães falam, escuta, e esses dois? Como será que eles conseguiram escapar? E o outro fala, sabe o quê? Talvez eles se esconderam embaixo dos troncos. Aí o outro fala, não é possível. Os cães teriam farejado. Olha, o outro fala, talvez eles conseguiram colocar alguma coisa que despistasse isso. Sabe o quê? Vamos verificar. Nesse momento, verba e véspera falam, não é possível. Só falta uma hora e eles com as faquinhas que eles têm, eles não conseguem fazer quase nada. Não é justo. Não está sendo correto com a gente. Nós não merecemos isso. Os soldados começam a atirar e tiram a primeira fileira. Vão vendo que os soldados estão atirando a segunda fileira. Vai chegar na fileira deles. E eles começam a atirar as árvores do lado. E vão tirar agora a árvore. Onde que eles estão? Nesse momento, verba e véspera não estão aceitando a situação. Quando, de repente, chega um oficial e fala, Ei, vocês dois, o que estão fazendo aqui? Venham aqui, vamos procurar desse lado. E estão lá agora, verba e véspera, sozinhos. Eles podem sair. E nesse momento, eles vão empurrar o último tronco que está em cima deles. E aí, com uma força tremenda, os dois se esforçando e conseguem, pouco a pouco, achar uma abertura. E os corpos magrinhos que eles têm saem. Eles conseguem, sim, fugir. E vão fazer conhecer para o mundo todo um dos maiores documentos que existe do século XX, que chama-se os protocolos de Auschwitz. Mostrando que aquilo lá realmente era um campo de concentração de extermínio. E vai permitir com que os americanos entrem profundamente nessa guerra para salvar essas pessoas que estão no campo de concentração. No momento que eles estavam mais desesperados, estavam lá os guardas. Se eles não tivessem tirado as primeiras fileiras que estavam em cima dele, nunca eles iam conseguir sair. Realmente, eles foram um salvo quando eles estavam criticando o máximo. Os caminhos de Hashem são fantásticos. Na medida que a pressão e as dificuldades aumentam, aí nasce a salvação. Não, não, não.